Estamos rodando em Muriaé, no entardecer aqui na cidade de Muriaé, estado de Minas Gerais. Estamos passando por uma ponte aqui. Olha aí, cidade de Muriaé. Uma chuvinha muito fina aqui, mas não atrapalha em nada o brilho dessa cidade maravilhosa. Vamos ver se ela já vai estar preparada para o Natal, se preparando. O Natal está próximo. Pois é, Muriaé é uma cidade que a gente gosta muito, que a gente vem... Já viemos mais vezes, agora estamos vindo também fazer gravações aqui. Uma cidade que a gente adora estar. Muriaé fica no estado de Minas Gerais. Na zona da mata de Minas. E aqui é uma cidade muito grande, muito bonita. Tem um vídeo aí no canal para você ver a nossa vida lá no Morro do Cristo. assista, que é muito legal. Inclusive, nós encontramos um casal... Um casal aqui de Muriaéé. De fãs, né? Eles estavam acompanhando a gente desde a nossa saída do Espírito Santo. E vieram... Acompanhando pelo... Foi uma surpresa muito boa para mim e para o Dourado. Veja o vídeo aí, você vai gostar. Olha bem, estão rodando no centro. Muriaéé é bonito, hein? E agora nesse entardecer aqui, são 5 e 6 horas praticamente, né? Bota 4 minutos para as 6. Sim. 18 horas, chuvinha fina, muito fininha, só para molhar o vidro. Rodando aqui nas ruas de Muriaé, estado de Minas Gerais, zona da mata. Vamos rodando, vamos conhecendo aqui a cidade de Muriaé. É uma cidade com muito movimento, muito carro, muito trânsito. Você que não conhece Muriaé, aproveita aqui para conhecer ou para atualizar suas imagens sobre a cidade. Cada vez que você chega aqui, ela está mais bonita. E você vai vendo aí. Mais um sinal aqui. Muriaé, estado de Minas. Gabriel, vamos lá. Entra aí? Vou. Rodando na cidade de Muriaé, Minas Gerais. Uma cidade encantadora, linda, grande, movimentada, animada. É uma cidade animada, né? Sim. Ela deixa as pessoas muito eufóricas aqui, porque tem muito tudo, muito trânsito, muito comércio, muita gente. Muito legal. Rodando em Muriaé, estado de Minas Gerais, região da mata. Vamos rodando. Uma torre enorme ali, ó. Sim, parece ser a torre de uma igreja. Parece, né? Mas é bem grande. É. Meu Deus. Ela se destaca aqui no meio de tudo. A gente não conhece a cidade. Paróquia São Paulo. Que linda. A gente não conhece a cidade, você pode ir instruindo a gente. Olha aí, o nosso telespectador. Paróquia São Paulo. É, olha a praça. Cada uma árvore incrível. Linda. Estou mostrando. Vamos ver essa paróquia. Com essa torre enorme. Tem até uma cascata ali, ó. Olha só. Muriaé. Olha o prédio. Que lindo o prédio alto. Estado de Minas Gerais. Aqui é o centro. Centro de Muriaé. Olha que lindo esse casarão aqui. Lindo mesmo. Mais outro. Mais outro. Então você vê que a cidade tem prédios enormes e tem também uma área preservada. Parece um shopping. Uhum. Olha que legal. Que lindo. Muito. Aqui a gente não tinha passado daquela outra vez. Pegando a área agora já de noite, né? Pra gente ir vendo Muriaé no acender das luzes. Tomara que esteja já com muita coisa de Natal, né? Que estamos próximos. Hoje, no dia que estamos fazendo essa filmagem, é no dia 11 de dezembro. Cidade de Muriaé. Olha aí. Acho que esse shopping estava sendo feito e ia ser inaugurado. Não sei se é. Isso é Rio das Ostras. Ah, é verdade. A gente roda em muita cidade. É. Mistura. Confunde. Aí, a pessoa vai atravessar. Faixa de pedestre. Vamos aguardar, né? Claro. Pedestre em todo direito. Mostrando Muriaé, estado de Minas Gerais. Centro de Muriaé. Rodando com você. Olha aí as ruas. Muito comércio. Nossa, que lindo. Olha. Você vai vendo. Vai vendo tudo aqui com a gente. Vamos subir aí. Olha que linda essa casa. Olha mesmo. Muito bacana. Vamos pegar por aqui que você vai ver melhor. Aham. Eu acho tão bonita uma casa assim, no estilo antigo, toda arrumadinha, preservada. Eu também. Quanto uma super nova. Eu também. Que foi feita atualmente. As duas têm... Cada uma se provou. Olha. Olha esse aqui. Toda, mostrando para todo mundo. Olha. Passamos em frente. Que linda. Essa é enorme, hein? Deixa eu passar por essa mão aqui. Uma matriz aqui, né? Uma igreja. Matriz, talvez. E aqui a gente está mostrando. Ah, podia ter subido ali, ó. Ah, que pena. É. Mas tudo bem. Deu para ver. Mostrando o centro de Muriaé. É. É isso de ser aqui. Ó. Subiu ali. É. Poxa. Porque a gente já estava nessa mão aqui. Eu acho que cercou. Vamos lá. Estamos aqui chegando próximo a essa matriz incrível. Uma igreja fantástica. Bonita demais aqui em Muriaé. Olha só. Vamos tentar. Deixa eu ver aqui, ó. Abaixo. Acho que tem aqui, ó. Frente aqui. Tem uma aqui no descido, melhor. Esquerda. Ali é cadeirante. Ah, está aqui. Vamos ver se a gente consegue. Nossa, que linda. Está aí. Eu vou lá. Ver de perto essa igreja aqui. Fantástica aqui. Em Muriaé, Estado de Minas Gerais. Ela é enorme, gente. É muito grande mesmo, hein? E vamos conferir com você. Vamos lá. Vamos sair aqui do carro para conferir. Olha a cidade como é bonita. Olha lá, Muriaé. E aqui a gente está aqui embaixo. Dessa igreja sensacional. Está aí vendo, gente? Olha a cidade. E olha aqui. Que imagem para você dessa igreja. Vê se descobre o nome ali. Qual é a igreja. E a gente vai chegar ali na porta. Vamos lá. Sim, vamos lá. Muito bonito, hein? Muito bonito, hein? Tem um anexo do lado aqui. Muito, muito, muito bonito. Vamos chegando aqui com você para conhecer. Bem de pertinho. Bem de pertinho. Olha. Espetáculo. Escadaria aqui que nós estamos subindo. Entrando aqui. Olha só essa porta aqui. Linda, né? Não tem um nome ainda não? Ainda não, né? Não tem um nome ainda não.